17 de agosto de 2024 O fim de uma era na TV brasileira A voz única O sorriso inconfundível A alegria arrebatadora A conexão mágica com o público O poder de realização de um gênio Tudo isso agora é parte da história A notícia que abala milhões de brasileiros Em todas as partes do mundo Às 4h50 da madrugada de um sábado Depois de 16 dias internado Com um quadro severo de broncopneumonia Silvio Santos morre aos 93 anos Nesse momento A gente fica órfão desse gigante Senhor da TV A Brava Anel Ele literalmente era o senhor da TV O mestre dos mestres Troca o televisor colorido Por um chifre de boi e vali Sim ou não? Sim! Falar de Silvio Santos no passado Vai ser muito difícil Para mim ele é imortal e ponto A história de uma língua Como é que você contaria a história do Silvio Santos? Era uma vez um gênio Abre, abre, puxa Para mim o Silvio Santos foi um professor Ele ensinou-me a ser o que eu sou hoje Sua trajetória se confunde com a da televisão brasileira Que é o bom Tropel impresso Tropel dos campeões São pessoas que têm São tão grandes Que vieram aqui a esse planeta com missão A dele era levar alegria Ele conseguiu essa missão Com talento e com vocação Cada personagem que teve sua vida impactada por ele Tem seu próprio jeito Para definir uma perda dessa magnitude Quando ele colocava o terno Quando ele chegava na televisão Se maquiava, colocava terno Colocava gravata e se preparava Ele virava mesmo já um showman Mesmo com a câmera desligada Ele vestido de Silvio Santos Era um verdadeiro showman Agora podem entrar Podem entrar participantes do programa Vamos lá Batendo palmas Agora Passado e presente se fundem Resgatando uma vida E dimensionando um legado Estamos no coração do Rio de Janeiro O velho centro da cidade maravilhosa Cruzamento da Avenida Rio Branco E 7 de Setembro Um lugar que costuma ser barulhento Movimentado E cheio de vida Nos anos 40 Era também uma área Muito frequentada pela elite carioca Quem passava sempre por aqui E estrategicamente Era um garoto franzino Que usava topete E era muito falante Em seus 14 e 15 anos de idade O nome dele Cenoura Bravanel Que o mundo iria conhecer como Silvio Santos Eu não mereço esse troféu Porque Eu acho que esse troféu Não tem nenhum problema A gente guarda Pode deixar Pode guardar São vozes que coam Muito grato A primeira coisa que me vem à mente É como um ser humano Nasceu tão completo Pra executar Pra exercer essa função de comunicador Um cara perfeito no que fazia Tenho certeza que esse sem dúvida É o domingo mais triste Da história da TV brasileira E sei que os domingos também Não vão ser mais os mesmos Porque Vai ficar faltando aquele Aquele sorriso Vai ficar faltando aquela irreverência Aquele carisma Que só o Silvio tem A primeira sessão do qual é a música Toca o sino maestro Sentimentos que brotam Aqui O que ele mandou pra mim O Silvio Santos pra mim Nunca foi patrão Ele foi meu amigo Aliás ele não é patrão de ninguém O Silvio era Um cara espetacular Num momento raro Me encontro com a família Bravanel A mulher Iris Qual foi a frase mais romântica Que ele te disse nos últimos tempos? Eu te amo muito E Espero que você continue Sempre a mesma Te tocou muito isso? Muito Muito Os cartões As cartas que eu tenho São bem emocionantes E as seis filhas De Silvio Santos Dani e Renata Como é o ensinamento Que vocês receberam Do Silvio Santos Pai? Várias Pessoas são pessoas Tinha que tratar todo mundo Com respeito A sua palavra O que importa Isso daí eu lembro Que acho que ele levava Muito a sério A gente mais nova Assim Isso é uma coisa Que me dava muita segurança Eu lembro quando a gente era pequena Eu falava assim Ah pai Mas você prometeu Que a gente ia fazer isso Ou sei lá Se eu falei Tá falado O segredo Dos momentos Mais desafiadores De Silvio São desventados Por sua própria família Em uma conversa histórica Oi Vai lá Conversa que reproduzimos Com uma série De trechos Que jamais Foram exibidos Ah é? Talvez Sem vergonha É pior Eu lembro desde pequenininho Meu pai exigia Que a gente estivesse Na mesa Às sete e meia da noite E era uma coisa Muito família Sete e meia Tinha que estar todo mundo Na mesa De banho tomado E aí ele sentava E ficava até umas nove Nove e meia Que era a hora Que a gente ia dormir Pra poder conversar Saber do dia Ele perguntava Se interessava Pelo nosso dia Visão de casa Coisa de pai Que segredos e relatos Se escondem Atrás da maior figura Que a TV brasileira Já produziu Personalidade do ano Muito obrigado Os tempos E camelô Para os célebres programas Que pertencem Ao imaginário Da história da TV Esse programa já é O primeiro colocado Em audiência Da velha Lapa No Rio Onde nasceu Andando por aqui Ao lado dos famosos Arcos da Lapa No Rio de Janeiro Muitas reflexões Vêm à mente É um cenário De muita carência De contrastes sociais De luta Pela sobrevivência Inevitável A gente se recordar Também Que Silvio Santos Nasceu aqui Em 1930 E aqui nessa região Ele começou Como camelô Com apenas 14 anos Nessas minhas andanças Por todo o mundo Eu jamais encontrei Alguém Que tenha nascido Com tamanha inclinação Pela comunicação Como ele Como Silvio Santos Dá pra se dizer Que Silvio Santos Era a própria comunicação Para a base Do SBT Na Anhanguera Em Osasco Na Grande São Paulo Para tentar Decifrar esse enigma Percorremos Seus caminhos Começa aqui Uma jornada Ao seu mundo Uma viagem pelo tempo Nos leva ao Rio de Janeiro De 12 de dezembro De 1930 Estamos na região central Da cidade Onde construções antigas Contrastam com outras Muito modernas Aqui nesse lugar Onde hoje está Esse prédio Muito sofisticado Havia nessa época Uma vila operária Chamada Rui Barbosa E a unificava a casa Onde nasce Cenoura Bravanel Era o primeiro Dos seis filhos O casal De imigrantes judeus Alberto Procedente da Grécia E Rebeca De origem turca Eram tempos difíceis Sobreviver Significava Uma aventura diária Primogênito Logo cedo Silvio se tornou Fundamental Para ajudar A sustentar Sua família Não havia Outra opção Silvio viu A vida mudar Bem cedo O pai Dono de uma loja Na praça Mauá Perdeu todo o dinheiro Nos cassinos E o filho mais velho Foi para a rua Ajudar No sustento Da casa Num domingo Como hoje O silêncio Predomina Ao contrário Dos dias da semana Estamos em uma área Do centro do Rio de Janeiro Conhecida como Saara O paraíso Dos camelôs O então Adolescente Silvio Santos Vendia Praticamente De tudo Por aqui Mas o lema Era o seguinte Um olho no gato Um outro no peixe Enquanto Silvio Vendia O irmão mais novo Leão Cuidava de olhar Na movimentação Do Rá para a prefeitura Na época que eu comecei Como camelô Camelô era como se fosse Um marginal Era horrível E eu nunca pensei O que falavam de mim Eu ia lá E fazer o que eu tinha que fazer Se eu fosse ouvir Aquilo que os outros Falavam de mim Eu nunca teria chegado Onde eu cheguei Os primeiros trocados Vieram dos salões E sinuca Mesmo menor de idade O jovem Silvio Santos Ficava de olho Em apostadores Novatos Bom de lábia Ele os desafiava Como já sabia Quem jogava bem Levava todas Para não ser flagrado Por autoridades Ou conhecidos Sempre que precisava Ele se escondia Atrás de uma geladeira Que separava o salão Do bar Com 18 anos Serviu na escola De paraquedistas Do exército Em Deodoro Zona rural do Rio E nas horas vagas Trabalhava praticamente De graça Nas rádios cariocas Então eu ia pra rádio Mas na rádio No final de semana Que eu trabalhava Eu ganhava No mês da rádio Eu ganhava O que eu ganhava Num dia como camelô Então eu voltava pra rua O primeiro emprego Que conquistou Graças a voz Que já se destacava Foi na antiga Rádio Guanabara Aos 17 anos Foi quando venceu Um concurso De formação De novos locutores Foi numa apresentação No show de calouros De Jorge Guri Que cenoura bravanel Virou Silvio Santos A mãe dele Que tinha dificuldade De pronunciar O nome de batismo No filho Já o chamava De Silvio No programa Ele teve então Um estalo Disse para o produtor Coloque aí Meu sobrenome É Santos Ele botou Santos Pra não saberem Que ele era O Silvio Que já tinha ganho Os outros concursos É Pra não barrarem ele E sem ouvirem ele Mas a grande sacada Do jovem Silvio Ainda estava por vir Os trajetos Eram os mesmos A barca é claro Bem mais rústica Do que essa Era o transporte Que Silvio usava Na época Em que ele trabalhava Em uma rádio Que ficava em Niterói Sim Nesta época A voz marcante Do camelô Já chamava atenção E ele fazia participações Em várias emissoras De rádio E foi nesse cenário Nesse ambiente Que o olho do vendedor Falou mais alto Silvio Enxergou aqui Uma grande oportunidade Silvio notou Que na viagem De volta para o Rio No último horário De embarcação Com esse visual Homens e mulheres Ficavam em silêncio Qual a ideia Que ele teve Mandou instalar Auto-falantes Na barca Inteira Ele conseguiu Os equipamentos Em troca De fazer publicidade Por uma loja Mas ele não parou Por aí Começou a vender Cerveja Refrigerante Tinha música ao vivo Era uma autêntica festa O negócio prosperava Até o dia Em que a barca quebrou O conserto Iria demorar Pelo menos Três meses Mas a fábrica De cervejas Que já sabia Do destaque dele Como vendedor Ofereceu ao jovem Silvio Uma viagem Para São Paulo A metrópole paulista Ele foi Nunca mais voltou Esta viagem Mudaria a vida dele Para sempre Na época A Rádio Nacional Fazia testes Para a vaga De locutor Silvio Silvio passou Em primeiro lugar Com uma folha de papel Botou um grampinho No cabelo dele E ele falando ali Que ele não podia Tirar os olhos do texto Aí ele foi ficando Vermelho De vergonha Estava estreando Ao lado do pai Passou de pai Para filho Eu fico muito feliz Porque estou recebendo Os meus prêmios Das mãos De dois amigos Sendo que o Carlos Alberto de Nóbrega É particularmente O meu melhor amigo Estamos no centro De São Paulo Esta velha escada Hoje reformada Nos leva A uma viagem No tempo Uma jornada Rumo às origens Dos negócios De Silvio Santos Na grande metrópole Vamos descer E entender juntos Aqui nesse porão Hoje usado Por outra empresa Nasceu uma sociedade Entre Manuel de Nóbrega E um alemão Enquanto um Fabricaria baús E brinquedo Pagos ao longo De 12 meses E entregues Sempre no Natal O outro cuidaria Dos anúncios Da divulgação Acontece Que o estrangeiro Sumiu Com todo o dinheiro Da empresa E Manuel Teve que recorrer A Silvio Para evitar Que os clientes Levassem calote Aí meu pai Precisava de uma pessoa De confiança Para organizar Aquela bagunça E pensou no Silvio Quando chegou No fim do ano Aquilo já estava bom Já não dava Mais prejuízo Não dava lucro Mas tinha zerado Seu pai Vendeu o baú Para o Silvio? Acho que deu O Silvio Pagou porque quis Pagou alguma coisa Porque ele quis Meu pai Passou Para o Silvio Abriu mão Fica com você Meu pai adorava o Silvio Silvio comprou Sua primeira empresa De Manuel de Nóbrega O baú Da felicidade O sucesso Começava a ser trilhado E quando começou A desanchar Como locutor Silvio se casou Com a parecida Bravanel Cintia Cintia é primogênita Mãe de Tiago Bravanel Que herdou A veia artística Do avô Silvia não é filha Biológica De Silvio Mas chegou A família Com poucos dias De vida Foi curta Minha passagem Com a minha mãe Porque minha mãe Quando eu cheguei Minha mãe já estava Fazendo o tratamento Dela Tudo E aí minha mãe Veio a falecer Eu logo adotei A minha mãe O Iris Hoje né Eu perguntei Se eu podia ser Chamar ela de mãe E tudo E meu pai Sempre foi muito Ele foi muito presente Nisso tudo Foi muito acolhedor Muito Por mais que ele estivesse Perdido em tudo isso Ele sempre foi Com essa transição Pra mim principalmente Foi muito Muito bonita Assim Da minha Da chegada Da minha mãe Na minha vida Você se emociona né Muito Cidinha como era Mais conhecida Morreu em 1977 Vítima de um câncer No ano seguinte Silvio se casou com Iris Na época ele tinha 37 anos E Iris 19 Ela é mãe de Patrícia Rebeca Daniela e Renata Ele como pai É igual A maior parte dos pais Preocupado Uma família Que tem a comunicação E a simpatia Em sua essência Em sua genética Silvio e as mulheres E sua vida Existiu sempre Muito amor Entre nós Apesar Que as brigas Também Eu acho que Na mesma proporção Nas mesmas proporções Mas sempre existiu Mas sempre existiu muito amor O ano era 1961 Silvio se lança na TV Ele fica 5 horas no palco Apresentando o programa Dirigindo o programa E sem sair do palco Pra beber uma água Pra nada Quer dizer Aqui o palco Rejuvenesce o Silvio Santos Ele era supersticioso E houve uma época Em que ele cismou Que eu dava sorte Pra ele Qualquer programa Que ele fosse estrear Rony Preciso de você Toca o sino maestro Ao longo de 6 décadas Criou quadros E atrações inteiras Que marcaram gerações Confortavelmente Fazer assim O que a pessoa Chamava de medroso Então ele foi testar A prova O testado Deu a produção E ele ó Funcionário Nós ó Puxamos no pé Porque a gente ficou com medo De todo mundo pra Isso é Mas a gargalhada Do patrão Mostrou que nada disso Iria acontecer Levou na brincadeira Aquele homem de bom humor Silvio Santos Vem aí Olê Olê Olá Vai ficar Vai ficar Vai ficar Vai ficar As vezes que eu Estive com ele É assim Primeiro que sempre Parecia É Que ele era de mentira Você olha pro Silvio Santos E fala Caramba Não é possível Que esse cara Eu cresci assistindo Eu nasci ouvindo a voz desse homem E via ele de perto Que era intocável Muitas pessoas me falavam assim Olha Quando passar o Silvio Não pode tirar foto Não pode tocar nele E tal E eu já fui quebrando todas as barreiras Eu chegava no programa dele Dava beijo Abraçava Um registro raro na infância das meninas Silvio apresentou a família ao grande público Era muito ciumento Mas eu vi que eles amadureceram juntos Que o amor deles é ainda mais verdadeiro e mais profundo Do que um relacionamento que não passa por nada O relacionamento fica melhor O amor fica maior O programa Silvio Santos entrou para um livro dos recordes Como a atração mais duradoura da televisão em todo o mundo Mas isso incomodou Na década de 60 A TV Globo assumiu o controle da TV Paulista Emissora empregadora de Silvio O apresentador deveria se adequar aos novos formatos Deveria Eu não nasci dono de televisão Eu fui dono de televisão Porque os donos de televisão Fecharam as portas para mim E eu então Quando se fecha uma porta Deus abre uma janela E é desse homem Que não abria mão da família e dos amigos Que a filha Daniela mais se orgulha Ela gravou um vídeo exclusivo Esse era o espaço preferido de Silvio Santos Dentro de casa Eu queria mostrar um pouquinho para vocês De algumas curiosidades Dessa pessoa Incrível É tipo um sótão Que a gente fez assim De recordação Uma foto nossa Esquiendo Era uma coisa que ele gostava de fazer Nossa, bem diferente Acho que foi no Egito Que a gente tirou essa foto E esse quadro também a gente deu para ele Representando um pouco da vida dele Sei que ele é muito querido Não é só por nós Que somos família Mas parece que ele faz parte da família De quase todos os brasileiros As fotos revelam um Silvio quase comum É que a fama do pai Não fazia parte da rotina familiar O empresário e apresentador Ficava da porta para fora Ah, uma memória que eu tenho Que é muito gostosa Eu não sei porque era sempre Eu, a mãe e o papai assistindo O filme à noite Daí eles sentavam no sofá De dois lugares E tinha um meio E eu e a cachorrinha aqui Que a gente ficava brigando Por esse espaço no meio deles Daí eu acabava dormindo No meio deles Enquanto eles assistiam o filme Ele me pegava no colo E me levava até o meu quarto Esse registro importante Mostra a comemoração Do mais emblemático De seus aniversários Seus 90 anos Lá estava ele Que chama colorido Bem humorado Cercado pela família Com ar de garoto Que quer fazer arte Ele apagou uma por uma Nove dezenas de velhinhas Uma festa Foi um dia também De viajar ao passado Como na época Em que Silvio Santos Fez o papel De advogado De Roberto Carlos No programa Quem tem medo Na verdade Supostamente Roberto estava sendo acusado De desencaminhar A juventude brasileira Dos anos 60 Silvio brilhou Se estivesse Desmasculinizando Desmasculinizando Se estivesse efeminada Olha, desde quando A roupa Desde quando os colares Desde quando Os anéis Desmasculinizam o homem E na data Do seu aniversário Silvio recebeu A ligação Do próprio rei Um momento De muita emoção Eu quero dizer Que sou seu fã Respeito você Pra caramba Você realmente É o cara E realmente Parabéns pra você Nosso Deus de bondade Te protege Te protege Te protege Te protege Te protege Amém, amém, amém Obrigado Roberto Foi um bom presente Receber de você Eu telefonemos Tá bom Então fala com o Caprino Enquanto eu estou abrindo Eu ganhei Nesse meu aniversário Olha Alguns bolos Mas esse teu É campeão Meu Deus E tá quinhentando Uhul Ai, olha que demais Gente Olha, Caprino E você teve muito bombos Uhul Ai, olha que demais Nesse dia Também fiz questão De fazer uma surpresa Bolo favorito de Silvio Nozes com pistache Eu vou encontrar alguém Amém Que fez um bolo E que colocou Quase o Silvio Santos Perfeito Exemplo para a família E para quem sempre sonhou Em trabalhar na TV Eu sou a flor do Silvio Santos Eu sempre vou ser a flor Do Silvio Santos Aquela que foi criada por ele Foi mudada por ele E o meu legado é esse É ser um pouquinho Um por cento do apresentador que ele foi Dos dias de vendedor ambulante Na balsa Rio-Niterói A popularidade do homem do baú 19 de agosto de 1981 Silvio Santos inaugura o Sistema Brasileiro de Televisão O SBT Eu não nasci dono de televisão Eu fui dono de televisão Porque os donos de televisão Fecharam as portas para mim E eu então Quando se fecha uma porta Deus abre uma janela O Império de Empresas Hoje emprega mais de 4 mil pessoas As pessoas têm um carinho por ele Ele é querido Porque ele tem um respeito Por quem trabalha para ele Como funcionava então A mente do empresário O homem de negócios Que conseguia se transformar em segundos No comunicador O maior de todos Que poder era esse De embalar as multidões Que o idolo atravam Do circo Silvio tirou lições Que o projetariam Ao sucesso décadas a fio Ele já chegou a dizer Que aprendeu com um domador Que o público é como um leão Se você tiver medo Ele o devora Uma carreira vitoriosa Difícil de imitar Foi um dos momentos mais especiais Da minha vida Quando ele me deu essa autorização Quando ele disse que Que gostava da ideia De eu fazer a vida dele no cinema De eu representá-lo no cinema Eu sempre sonhei Em ter um filme Para mostrar Para os meus netos Mas agora que o sonho Está se realizando Eu estou feliz Eu pareço Eu pareço um ano novo De felicidade Cada momento que eu tive com o Silvio Foi inesquecível Sabe? Foram Foram alguns vários momentos com ele No palco Nos bastidores No camarim dele O dia que eu fui pedir autorização E cada momento Foi inesquecível Foi emocionante E cada vez que eu estive na frente dele Ele mostrou Quão grande ele é Em São Paulo Também me encontro Com Luciano Calegari Ele foi o braço direito de Silvio Durante 47 anos Os dois se conheceram Na Rádio Nacional Se tornaram amigos E depois Parceiros inseparáveis Ele viu Silvio virar De vendedor-locutor Ao comunicador-empresário E por fim Se tornar uma figura lendária Luciano sempre esteve lá O Silvio Era um animador Que tirava partido Das piores coisas Que podiam acontecer O improviso O improviso dele Era inacreditável Essa credibilidade Que ele adquiriu Do grande público Junto com Evidentemente Do carisma dele Como animador Fez dele uma pessoa Que dominou A televisão Para tudo mesmo Diante de grandes plateias Silvio nunca demonstrou temor Exibiu sim magnetismo Controle De habilidade De um mestre autodidata Que se tornou referência Na arte de comunicação De massa Você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas nem mesmo A trajetória De alguém como ele É feita apenas E glórias Silvio sobreviveu A séria crise Do banco Pan-americano Quando aconteceu O negócio do banco Uma coisa que me marcou Muito É que ele sentou Na mesa Ele já tinha Entregue Todas as empresas Ele falou Tinha assumido A responsabilidade Mas uma vez Ele estava em Orlando E ele falou O que eu preciso No caso assim Se eu perder tudo Eu preciso Uma casa E olha só O que eu como E daí ele estava Café com leite Com pão Com queijo Ele falou Essa é a minha vida Talvez por isso Os eventos Do banco Talvez não afetaram ele Dessa maneira Nossa Eu vou perder tudo Porque será que tudo É só dinheiro Depois que aconteceu Tudo isso A gente teve que Que se Que organizar E ver que a gente Tinha que estar Mais próximo Dos negócios Das empresas Suas excepções Com a política Quem confia em mim Quem acredita em mim Deve votar No 26 Marquem o 26 Ninguém queria Que ele saia Esse candidato Não é político Ele não é político Nada Ele é verdadeiro Ele é verdadeiro demais Até E ele achava Que ele ia chegar lá E abrir as portas A esperança Como ele fazia Na televisão dele E não é bem assim Até chegar Ao sequestro Da filha E nos momentos Inesperados Que ele teve Com o sequestrador Em sua própria casa Meus pais Estavam brigados Em casas separadas E eu lembro Quando eu fui sequestrada Um dos motivos Que eu falei Nossa Eu acho que Deus vai usar isso Pra unir os meus pais De novo Se eu não tivesse fé Eu teria enlouquecido Eu teria enlouquecido Porque eu tinha certeza Que nem um fio De cabelo dela Seria tocado Ele não vai ser tocado E eu orava Todos os dias Eu visualizava ela bem E ninguém Tocou nela Nada Era a fé Tanto é que um deles Aquele que foi preso Ele falou pro jornalista Eu cheguei perto dela Uma menina tão linda Mas ele não tocou nela No fundo Um sobrevivente Que conservou o tempo todo O público ao seu lado Tudo flui para se montar Um complexo quebra-cabeças Um milhão de cruzeiros Muito obrigado Agora Quem quer mais dinheiro Ele pode ter sido sim O dono do SBT Mas sempre foi Na verdade Um patrimônio De todas as TVs do país Figura central De uma saga Em seus 70 anos E batente Na telinha Entre conquistas Desafios Triunfos Eventuais derrotas Tudo contribuiu Para a formação De um mito Que história Fantástica De vida Falar dele Entre colegas De trabalho É falar De gratidão Eu tinha essa impressão Que ele Sabia que eu Ia vencer Como animador Que a Maísa Ia vencer Como uma artista Que ela já é Que ela começou No meu programa Tinha 3 anos Como o Gugu Que passou a ser Um dos maiores Apresentadores Do Brasil Ele era meu jurado Quando o Silvio Deu um programa Ele sabia Quem ia fazer sucesso O Silvio Quando ele punha a mão Sucesso De memória Ele gostava muito De falar por carta As cartas Que ele escrevia De próprio punho Com a letra linda Meu caro Luiz Bati Onde você chega Você agrada Desejo a você E sua família Feliz Natal E que os dias De 2010 Sejam de saúde Felicidade E sucesso Do admirador Silvio Santos O sonho O sonho do comunicador Empresário O sistema brasileiro De televisão Agora prestes A completar 43 anos Não veio sozinho Agosto de 2024 Silvio pediu Que sua passagem Não fosse explorada Ficou estabelecido Que tudo se resumiria A uma cerimônia Restreita apenas A sua família Obedecendo As tradições judaicas Ele gostaria De ser lembrado Pela alegria Que viveu Eu tinha certeza Que tinha acontecido Boa parte Da vida De Silvio Santos Se passou Diante das câmeras Da memória Do brasileiro Silvio Santos Não sai O menino pobre Que foi camelô E queria ajudar A família Realizou sonhos De muita gente Eu não gosto De me adequar Às convenções Da sociedade Não é porque A sociedade De uma determinada Maneira Que eu preciso Ser dessa Determinada maneira Silvio sempre Impactou Os que estiveram Ao seu lado E para receber O troféu Imprensa Roberto Cabrini E eu não sou Exceção Uma das minhas Profeições Além de vender Perfume Vender Vender Uma opção De produtos Agora também Vendo seguros Eu queria fazer O seu seguro De vida Mas desde que você Colocasse o prêmio Do seguro No meu nome Ok Onde eu assino O Silvio Ele não perde Jamais um bom negócio Parabéns Obrigado Foram muitos momentos Em minhas andanças Por todo o mundo Jamais encontrei Alguém Que tenha nascido Tanto para a comunicação Quanto ele Silvio Santos Era a própria comunicação Ganha dinheiro Com 10% De 10% De inspiração E 90% De transpiração Soca Uma era se completa Um legado Permanece O Silvio Passou a ser Um patrimônio Nacional Então a gente Sente muito O jeito Silvio Santos De viver Tudo no França Tudo no França Cantar E inspirar Uma população inteira Que jamais deixou De estar ao seu lado Isso é um paizão Do Brasil Todo mundo se inspira Na sua história Conhece a sua história O Silvio Santos Menino pobre Começando a sua carreira Aos 14 anos de idade Como camelô de rua Teve oportunidade de conhecer De perto o povo Viver com o povo Isso deu a ele Um conhecimento extraordinário Da alma humana E o Silvio Santos se tornou Um apresentador Que trouxe para a televisão A descontração E alegria Para mim Um dos maiores Apresentadores do mundo A mesma praça O mesmo banco As mesmas flores O mesmo jardim Tudo é igual Mas estou triste Porque não tenho você Perto de mim Vai em paz Silvio Um beijo Esse foi Silvio E assim sempre será O Silvio Santos se tornou O Silvio Santos se tornou